O Cleide chama a atenção para a quantidade de lixo na rua da casa dele. A gente vem pedir a conscientização de todos que não joguem lixo em um lugar inadequado, porque são várias crianças que já estão diagnosticadas com casos de dengue, pessoas que já foram diagnosticadas com a chingungunha, então aqui virou uma área de descarte mesmo. Preocupação também para as autoridades em saúde que estão em alerta para o aumento nos casos de dengue. Este ano nós observamos que continuaram ocorrendo casos de dengue de chingungunha, mesmo no período da seca. E agora com a chegada do novo período chuvoso, então nossa preocupação aumenta muito mais. Só este ano, mais de 150 mil pessoas foram diagnosticadas com dengue em Goiás. 111 pessoas já morreram vítimas da doença. Um aumento de mais de 300% e já é considerado o maior número desde que a doença passou a ser monitorada em 2010. Goiânia é a cidade com o maior número de casos de dengue no país, com mais de 53 mil casos notificados. Diante do aumento de mais de 1.500%, a prefeitura decretou estado de emergência até o dia 5 de outubro. Quem mais contribui para esse aumento no caso de dengue é justamente a população, com atitudes erradas, como essa aqui que nós vamos mostrar agora. Nós estamos em meio a um bairro residencial, cheio de famílias, e esse lixo não veio parar aqui sozinho. O que quem joga lixo aqui esquece é que ele acaba contribuindo de forma massiva para os casos de dengue em todo o estado. E muitas vezes, essa falta de consideração pode custar inclusive a vida de alguém. Para tentar diminuir os casos de doenças transmitidas pelo mosquito, a Secretaria Estadual de Saúde tem intensificado as ações de combate em todos os municípios goianos. Mas para isso, é preciso que cada um faça a sua parte. A população pode acionar a vigilância sanitária na Secretaria Municipal de Saúde do seu município, ou mesmo a nossa aqui do estado, que nós acionamos a vigilância de outro, da regional e dos municípios. Obrigado. 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 Obrigado.